Tirtúria, boa tarde aí para todos. Hoje é 25 de outubro de 2009, domingo. O verbete é 1366, em quatro páginas, 36 longias e seis máximos. O tema, sinal de alerta, dentro da paraprofilexia. O sinal de alerta é o toque, aviso, advertência providencial e positiva para o autodespertamento da Consim, atenta ao desenvolvimento da própria vida humana e multidimensional, seja isoladamente, em grupo ou em contexto coletivo mais amplo. O mini sinal de alerta, o mega sinal de alerta, o toque providencial, a surpreendência, o rompimento de frente do marasmo pessoal, o escrutínio pessoal, a extrapauta, o extrapolacionismo, as autopriorizações evolutivas, o raciocínio polifásico, as doenças da hiperlucidez, a intelecção caleidoscópica, a inteligência multifocal, a pluriorientação seletiva das auto-percepções. Na taxologia, nós temos 32 condições em geral a serem tomadas a conta de sinais de alerta, merecedoras de reflexão ou do uso do desconfiamento por poderem surgir despercebidas na vida humana. Então nós falamos, água estagnada, baixa temporada, batalha perdida, beira da falência, Black Tuesday, e por aí vai. Agora, no fim, nós estamos falando sobre os sinais de alerta aparecem quando o menos se espera, e somente são detectados profilaticamente por quem vive atento às alterações das reciclagens da vida intra e extrafísica. Você detecta com facilidade os sinais de alerta da própria existência e reage sem ansiedade às providências imediatas? Eu quero dizer para vocês, nós estamos online. E para os teletertulianos, eu quero dizer o seguinte, que ontem teve um abrigo, uma tempestade aqui, que parou tudo quanto foi instrumento aí dentro. Só eu que não paro nada, porque eu tenho motor, gerador e três nobritos. Agora aqui não, se perdeu aparelhos, arquivo, algumas coisas aí, porque eles não têm essa infraestrutura de, vamos dizer, de macho. Mas tem a estrutura de criança. Então o processo todo, nós ainda estamos nessa. Agora hoje, olha, o Chico com a equipe aí já conseguiu colocar online. Tem solta a imagem, não é isso? Então tá bom, tá ótimo. Agora, eu quero aproveitar aqui, eu já vi que eu, aqui, eu precisava de falar, isso aqui é mais interessado para o Hernandes, para o Antônio e para o Gabriel. Ninho dos textos está aqui. Mas o caso é o seguinte, apareceu esse aqui, que eu quero indicar para eles, para comprar esse livro, Ser Indano Leiro. Chama o Experimenta Escolho. Isso é da Inglaterra. Agora aqui, a apresentação é de um amigo meu, amigo do Antônio, que é um grande cientista da Inglaterra, lá de... sobre processo de parapsicologia. Então, ele fez a apresentação aqui, que é o professor Arthur Edison. Entende? É esse aqui que eu ia falar das coisas assim. O Edison de Evidências. É esse aqui. Agora veja, ele aqui, mais ou menos na década de 90, ele participou, durante uma boa temporada, das sessões de efeitos físicos, tipo espírito, mas um pouco assim mais avançado, e não a falta, que é da Escolho. Agora, a Escolho, eles tinham médio, tinham as coisas todas, etc. E achava que não estava usando mais a ectoplasmia, mas estava usando uma energia interativa, criativa. Mas já não usam para ficar bonitinho. Agora, a gente nota que quem escreveu, viu, teve fenômeno mesmo, efeito físico, do jeito que era no século XIX, e do jeito que era no século XX antes, que eu participei, por exemplo, de muita reunião assim. Mas agora, essa aqui, ainda tem muita coisa que eles não entendem bem. O caso da mão boba, eles não sabem desse nome. Quer ver? Só assim, nas primeiras páginas, eu li 30 páginas só, não estou vendo muito. A unilização, eles não falaram sobre o fenômeno. Voz direta, estão usando outro nome. A voz estendida. Não é bem assim. Então, tem uma porção de coisas que eles querem mostrar, como se fosse novidade. Mas as sessões são mais ou menos do mesmo jeito, tudo que eu observei. Agora, fizeram as reuniões. De qualquer maneira, esse livro é bom, para ver o que é que são as sessões de efeito físico, feitas no fim do século XX. Isso aqui é de 91 até 95. Em 1991. 93, começam as coisas mais sérias. Então, vale a pena ver. E o professor Anderson, ele participou disso aqui com mais dois, lá da Bridge Society. Sabe? A tal lá que era a mimba, que é o negócio todo. Agora, aqui tem a foto das coisas que eles conseguiram, com o aparelho, etc. Mas é tudo na base ainda de médium. Começa tudo daquele jeito. Agora, foi feito em um porão escuro. Às vezes não tiveram autorização de usar nada infravermelho. Quer dizer, já está meio atrasado. Muita coisa pode ser melhorada. Isso aqui não é assim, não. Agora, o que é interessante é, é a Madras, que publicou isso agora no Brasil. e é o Graham e a Jane Solomon, que é a Associação com o Grupo Experimental Escolha. Agora, vale a pena ver, para nós pretendemos fazer aí, com o Hernando, um laboratório para isso. Então, é bom ver isso aqui. Esse livro, ele é depois que eu publiquei essa coisa do Projeciologia, uma opção de coisa aqui. É coisa recente, é da década de 90. Agora, lá eu sabia da experiência disso aqui, e de outros mais, mas não cheguei a acompanhar. Agora, aqui tem o resumo de tudo deles. De modo que vale a pena, já tem aí na livraria lá, sabe o livro? É Experimente Escolha, quer dizer, escolhe escola, como se fosse escola. Está certo? Vale a pena ver. O livro é em português. É tradução. É da Madras. A Madras está em espanhol. É lá da Espanha. Esse povo, a Madras, eles publicam tudo que seja exótico, diferente, para vender. Não quer saber o quê? Põe tudo. Em cada lixo enorme. Mas tem umas coisas assim, diferentes. Às vezes, vale a pena estudar. É a editora Madras. Aí já tem um monte de... Agora, eu recebi essa semana, ontem ou anteontem, mais uma leva de livros da Madras. Vale a pena ver. Professor, aqui. Na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, o raciocínio polifase. O raciocínio polifase, nós já andamos falando em algumas coisas dessas e em outros verbetes. O problema todo é o seguinte, as pessoas, geralmente, nós todos temos um raciocínio monofase. Ele vai em uma linha só, em uma coisa só, e a gente tem dificuldade de se envolver com outras coisas. Quando a pessoa se envolve, ela embola o meio de campo, aquilo nem sempre fica muito nítido. Entende? Então, o polifase, quem tem, por exemplo, uma visão mais cosmo-visiológica, já tem a tensão dividida, já passa, por exemplo, por fenômeno de poligrafia, ou poli, entende? Esse processo maior que eu falo, entende? A pangrafia e outras coisas a mais. Então, o processo fica mais amplo. A pessoa fica mais multidimensional para entender o assunto. Conosco aqui, a tendência nossa é levar para esse raciocínio polifase em todas as fases de manifestação dele. Seja as teóricas, as práticas, todo tipo. Sabe? Isso aí é importante para nós. Professor, ontem, aqui, aqui, ontem, eu tenho duas perguntas relacionadas à tertúlia de ontem. O senhor mencionou, rapidamente, a questão da interleitura parapsicosférica. Eu queria, entendendo aqui mais qual é o exercício que a consciência precisa fazer para captar de maneira mais acurada o micro-universo da outra consciência. O senhor disse que contempla a tendência a êxodo. Eu tenho que começar pelo acoplamentário, a pessoa começar a participar para ter a vivência facial. Começar assim, para você ver a diferença da aula com a pessoa direta. Sim. Então, isso, depois, vai se estendendo. Geralmente, o que ocorre dentro daquela evidência assim, suave, é uma evidência facial. A pessoa vê apenas um nevoeiro na outra, assim, ou alguma coisa. Outra hora vê como se fosse uma efígie ou uma ilustração em torno, etc. Tem gente que acha que isso é mais fácil ver com um fundo, por exemplo, de cor diferente para a pessoa ver, mas tudo é bobagem. Com o passar do tempo não tem nada que ver com o fundo, nem nada disso. E outra coisa, você fecha os olhos e torna a abrir, aquilo continua do mesmo jeito. E se for tirar uma foto, aquilo não aparece às vezes na fotografia. Então, o processo é de efeito físico, mas que a pessoa capta, ela consegue ver isso mais de perto. Entende como é que é? Mas a captação, ela envolve todo o histórico da outra pessoa. Além da questão energética, vem toda a informação a respeito das coisas passadas. Não, a traividência, ela vem pelo fenômeno físico, objetivo ali da história e depois aparece esse processo de conteúdo. Sim. Quanto mais a pessoa capta aquilo, mais amplo e conteúdo dístico e amplificado fica a situação. Sim. Então, isso aí muda, muda. Então, isso vai, a tendência é que com a nossa prática nas dinâmicas, isso vai aprofundando e vai ficando mais claro essa captação. Vai ter que insistir, observar tudo, anotar. Por isso que o registro é importante para a pessoa caminhar. Entende? Na verdade, por exemplo, nós estamos o tempo todo dentro de uma sessão parapsíquica. A vida que você está, ela é parapsíquica, você é multidimensional. Então, você está sendo dentro de uma sessão onde você é o observador, é o participante, é o sensitivo ou a sensitiva, você está participando daquilo o tempo todo. A segunda pergunta com relação a ontem, eu queria entender a relação na remissiologia, o senhor falou ontem, da visão panorâmica e colocou na remissiologia aquele verbete que era a pesquisa egológica, eu tenho ele aqui anotado, análise egológica. E eu queria compreender a relação da visão panorâmica com a análise egológica. Escuta, você vai ver uma visão panorâmica, é sempre do seu ego, é da sua consciência. Você quer análise maior do que uma visão panorâmica de você? A visão panorâmica até um certo ponto é uma análise egológica mais barba que tem e outra coisa, visual, emocional, conteudística, existencial, vivencial. Uma coisa doida. Entendeu? A pessoa tem que ter o análise dela. Então veja, é como se viesse gratuitamente toda a análise do consensograma e oferece a você de uma maneira pictográfica, figurativa, clara. Tá certo? Então sempre vai dizer respeito à pessoa que está envolvida. É. Ok. Valdo, aqui. Você pode dar a escala de importância desse sinal de alerta em comparação com o alerta consciencial, que é aquele outro verbete que você pôs na remissiologia? Sim, aí você compara uma coisa com outra para ver como é que é. Agora, o sinal de alerta, eu estou chamando atenção aqui mais dentro da paraprofilaxia, propriamente dita, para a pessoa ver as coisas assim mais banais, né, que são essas 32 que eu coloquei aqui. Bolso razinho, calcanhar de Aquiles, carta fora do baralho, contenção de crédito. Olha os temas que eu plantei. Aramente, você vai ver isso junto. Isso é para chamar atenção do ponto de vista desse sinal. Tá certo? Agora, tudo é sinal de alerta. tudo é o serviço de trabalho nosso, né, da história. Em que contexto que o alerta consciencial vem, o que precisa de um certo nível, de um certo... O que que é? Por que que o alerta consciencial vem para algumas pessoas e para outras não? Tudo é um processo de mérito ou assédio. É, tem muito processo que às vezes é por assédio, é o guia sério que vem. E às vezes aquilo até ocorre, os amparadores até estão vendo para ver se melhora a pessoa, ver como é que é. Eles vejam. Mas ele às vezes é produzido só pelos amparadores, como para dar um corte na vida da pessoa. A maioria é para alertar evitando, vamos dizer, fatos infaustos. Você está entendendo? Coisa mais ou menos nociva, difícil. Então isso é importante. Que pode afetar a proex, por exemplo, quando tem essa importância que vai dar um revertério na proex da pessoa. Isso, assim. Então ele tem uma função proexológica específica, né, Zola? Doutor, você lá em cima é a Maria, o irmão da Lúcia, né? Como é que é? Há muito tempo que eu não via você. Ontem eu olhei aqui e falei assim, eu acho que é ela que está aqui. Agora eu estou vendo que é mesmo. Bem-vinda, bem-vinda à casa. Ela teve muito enrolada, muita vida, cheia de coisa. Ela que é a esposa do doutor, o nosso psiquiatra. A graça, de vez em quando, agora tem trabalho lá com ele. Você sabe, né? Estão agindo. Agora, a Lúcia eu não tenho visto. Ela andou meio assumida. Ela está trabalhando demais lá na empresa, né? Tá bom. Ah, é? Sala. É. Mas, quem mais quer que vocês têm sobre o sinal de alerta? Professor, nessa pergunta da professora Malo, quer dizer, o sinal vem para a gente, mas se a pessoa não tiver o discernimento crítico, o cara vai ter o sinal. É, mas agora, veja, eles já dão sinal para ver se começa a crítica. A autocrítica tem que começar com a pessoa vivendo, né? A maioria das pessoas que não tem autocrítica só tem quando acontece um esbreque. Há um contratempo, há uma chamada, um puxão de orelha. Você está entendendo alguma coisa nesse sentido? Um toque de alerta. Às vezes, eu vejo. Agora, falando mais da heterocrítica também, né? Muitas vezes, o senhor colocou aí a questão que nós vivemos uma sessão para a psica permanente. Então, se a pessoa souber aproveitar, ela vai fazer uma tertúlia, convive em casa, tudo um curso, tudo vai ser um curso, vai ser um processo constante de autossuperação. Mas, muitas vezes, a autocrítica e a heterocrítica, ela é impactada como um assédio. A pessoa não, chegou o assédio. Crítica é assédio. Como é que a gente pode ver isso de forma mais lúcida? Não, a coisa mais séria é ver o que é que tem de útil. O fato, qual foi a utilidade dele. A mensagem daquele fenômeno, que conteúdo que é que trouxe? O problema é esse. O que vai influir na minha vida um processo desse? A pessoa tem que perguntar. Agora, através disso, o processo de crítica, disso, daquilo, tudo começa a ficar secundário. Entende? E a má intenção também fica secundária, porque o problema todo é a realidade. uma coisa séria é a seguinte, vamos tirar partido de toda a ocorrência através do conteúdo. Através do conteúdo, a gente vê qual foi a intenção daquela ocorrência. O que é que está atrás dela? Nos bastidores, o que é que houve? Agora, não ficar impressionado com o estangói, do jeito que eu estou falando sobre fenômeno, tudo isso, que isso é moldura, que interessa a mim é a mensagem, a essência, é o conteúdo. A conteudística, nunca podemos esquecer disso, a conteudologia, como eu chamo. Na taxologia, o 23 é luto. Você poderia falar dessa relação do luto com sinal de alerta? Qual que é que você fala? 20 taxologia, 23, Ah, o 23 é o luto. É isso. O luto, por exemplo, é uma coisa que faz a pessoa pensar e é um sinal de alerta em certas coisas, não é? Porque, às vezes, uma dessoma de um parente, uma pessoa querida, muda a vida da outra. Há processo de hereditariedade, problema de inventário, a ausência da pessoa. então, luto é uma coisa, às vezes, básica na vida da pessoa. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Não é? Agora, aqui tem muita coisa. Sim, em geral. A pilha gasta, é só o processo de energia. é um negócio de ontem aqui, que legal. Sinal de alerta. Paulo, o 21 aqui da taxologia, eu pesquisei aqui o Kluge, ele tem a ver com o Blitzkrieg, porque ele foi... tem. O que derrubam, então... E outra coisa, tem também esse negócio do Kluge, que é o processo alemão, lá dos nazistas, você sabe, teve um caso sério dele. O cara era esse nome, ele criou um problemão para ele. Ele que criou essa Blitzkrieg, para eu pesquisei aqui. É. Então, tem a ver com o Blitzkrieg, é lógico, o Blitzkrieg é um sinal de alerta. Pois é. O negócio é sério. Agora, tem o low profile, o rolo profile. Então, o rolo... Tem a Black Tuesday, que é a terça-feira negra. Low profile, né? O low profile, aqui está como... é discreto, não é? É. Agora, o rolo, é aquilo que é por baixo de tudo, é um underdog, não é? Eu queria saber o que o discreto, ele tem a ver com o sinal de alerta. O que é que você falou? Então, o 22, o low profile. É. É uma coisa que a pessoa, às vezes, é preciso de entrar na muda. Então, ela temporariamente, ela some do processo social, ela fica mais nos bastidores da vida. Tem tudo disso, né? Mas é um sinal de alerta a partir da descrição. É, e não é só isso. É um sinal de alerta, não para a pessoa que entrou no low profile só, mas para o outro que está vendo. Não, ela sumiu, houve alguma coisa com a pessoa. Por que que ela ficou nas sombras, temporariamente? Tudo tem sua razão. Então, se for judeu, você abre o olho. Agora, tem alguma, algum dinário atrás. A última coisa, o sinal de alerta, vamos dizer, o sinal de alerta, vamos dizer, de alto nível, vamos dizer que tem a ver com a, você poderia exemplificar ou aprofundar alguma coisa que tenha a ver com a ProEx, como o sinal de alerta, deve ter um monte. Olha, já que ontem, a turma estava falando muito sobre o assunto, só quero falar uma coisa do seguinte, por exemplo, você teve uma vida, ou alguém aí teve uma vida, mais ou menos, que ficou registrada, alguma coisa que você tenha feito. Chega num certo ponto, eles vão comemorar que às vezes chegou o seu centenário, ou qualquer coisa. Às vezes você, depois disso, você já estava aqui, está de um novo corpo. A hora que há a comemoração daquele centenário, aquilo agita as energias em torno do seu ovo pensamento, da sua psicosfera, de você. Aí, às vezes, aquela mudança de energia em torno da pessoa, permite que os amparadores venham e dê um encaminhamento para a pessoa. Entende? Tem gente que às vezes pode aparecer aqui por causa disso. Entende? Como é que é? Eu pensei muito que tem alguma coisa que mudar na vida da pessoa. Agora, essa pessoa, ela teve um sinal de alerta através da comemoração daquilo que ela fez antes. os amparadores tocaram o assunto. Então, ela tomou alguma atitude. Agora, a hora que bate, que eu vejo a situação, foi um sinal de alerta também para mim, para olhar aquilo ali, para ter um encaminhamento do assunto que começou com eles. Entendeu? É, e às vezes acho que um sinal... Então, há sinais de alerta super sofisticados, sutilíssimos, entrevistos, vestigiais, nuanças. Você está entendendo? Mas aí, essa questão da ProEx, deve ter várias coisas que a pessoa vai mudar de rumo. Se ela levar aquilo a sério, ela pode tomar um caminho, uma mudança de rumo assim de... Agora, o sinal de alerta é o seguinte, ou acontece o desastre em seguida, ou vem a reciclar logo em seguida. Ou uma coisa ou outra. Geralmente, a pessoa vai definir um caminho. Então, o sinal de alerta, às vezes, o mais sério deles, aparece na encruzilhada. É na hora da definição. É o turning point. É a viragem da mesa. Isso é o que acontece muito por aí afora. É um sinal também, pelo que você falou, de amparadores. Mas se o amparador dá um sinal, é porque a pessoa está apta a receber aquilo. Ela tem mérito para isso. Ela arranjou mérito nesse nível. Então, a situação... Mas mesmo tendo mérito, ela poderia executar aquilo? Não. Ela depende dela. É isso. Não vai depender da intenção. O que ela pretende? A pretensão pessoal. qual é o objetivo? A pessoa entende. Professor, só para confirmar, essa comemoração acontece quando a pessoa já está no intrafísico. Agita as energias intrafísicas. Essa é a que eu estou falando, mas pode acontecer com a pessoa de lá. Sim, pode acontecer. Agora, se a pessoa é boa, entende o assunto, ela vai lá, participa disso. É que a maioria... Outra coisa, essas pessoas que aparecem que têm valor, geralmente são da eletronótica. A eletronótica não sabe nada. O processo de parapsiquismo, então, é tudo um bronco. Agora, eu que estou de fora, vejo do lado de lá e vejo do lado de cá, de vez em quando você capta uma. Ou uma, alguma coisa que aconteceu. Valdo. Agora, de vez em quando a gente abre até o olho. É o caso daquela senhora lá do Rio, que ela dirigia, era uma pessoa muito boa, todo mundo aclamava, aquele negócio todo fazendo assistência. A instituição toda assistencial, de alto nível, muita gente, muito trabalho, etc. Agora, chegava na comemoração, ela começava a exaltar a pessoa dela. e era ela, ela mesma. Aí, eu diria para ela, não faz isso, que você vai cair no buraco, vai te dar acidente, percurso, pode vir até uma máquina de pecado destrutivo. Você já está consciente de quem você é, se admite. E você fica fazendo isso, acabou o timismo, isso não dá certo. Por quê? Fica parecendo que você é um ditador, ditador é que é assim, manda pôr um monumento na praça, o cara enorme, de 10 metros de altura, tipo o Sadão, o Senho. Agora, isso tudo aconteceu. Aí, a partir daquele momento, eu falei, mas como eu faço? Primeiro, você nunca mais vai falar sobre você. O dia que tiver uma comemoração aqui da fundadora, você dá para fulana, dá para o fulano, eles vão falar do seu lugar. Mas nem entra nessa. Agora, ela chegava e começava a discorrer sobre o assunto, está entendendo? De uma maneira absurda. Entende? Então, a gente abriu o jogo nisso aí. É aí que tem que se tomar... Ela não exagerava das coisas, porque ela estava lá continuando a obra dela, está tudo certo. Está certo. Agora, uma vez, eu fui numa cidade aqui do Paraná, por sinal, acho que eu estive nessa cidadezinha só essa vez, para ver um senhor que dirigiu uma reunião, uma instituição também assistencial dessa. Muito sério. Mas ele já estava muito doente no fim da vida. Então, eu virei para o professor, se prepara, você vai renascer para dirigir sua obra maior aqui. Isso aí vai expandir. Olha bem como é que é. Depois, ele transformou. Eu acho que ele já deve estar renascido por lá, de novo. E ele vai cuidar da obra para seguir, porque aquilo não estava ainda, o negócio estava desenvolvendo. Agora, veja, esse eu falei antes para ele, porque o desemparador disse, abre o jogo para ele, que ele vai passar extra-fisicamente, eu virei para ele e falei assim, você não vai morrer, você vai mudar de corpo rapidinho. Ele começou a entender. Você não vai morrer, você vai mudar de corpo. Você está entendendo como é que é? É trocar. Vai desvestir um e desvestir um outro. De modo que paciência, vai com calma, que você vai com calma. Valdo, você pode falar a resposta? Eu não estava lá. Essa pessoa comia tudo bem. Ultimamente, ela está comendo depressa, mas, pois é, nós mesmos já falamos isso, que ela fica agitada com a gente. Então, a dona da casa, que era a mulher do cara, vira para mim e fala, pois é, ele fica apressado, quer que o almoço, o jantar saia depressa, como uma pressa danada? Eu falo assim, eu não entendo. O que você faz? Você quer comer depressa, fazer suas coisas depressa e mais para ficar mais tempo à toa? O que é? Valdo, quem faz a reposição da tiroxina, o hipotiroidismo, também, muito facilmente, entra nessa linha da hiatrogenia, né? Ela pega os mesmos sintomas que tem hiper. É a fase de assentamento da situação. Faz o sintoma paradoxal. Agora, hoje, estão entendendo um pouco mais de tiroides, estão levando isso mais a sério. Você acha? Muito mais. Antes, era muito mais difícil. Por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa que ficou danada da vida comigo. Ela era uma pessoa formada. Eu lembro de um caso. Pois é, mas veja, ela era uma pessoa formada, com opção de coisa, mas na área da saúde, mas na outra área, não era de medicina. E eu expliquei para ela, eu falei assim, você está começando com o processo de tiroides, ah, disso, 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 é bom você examinar. E se for fazer exame, aonde fizer, não deu nada. Eu falei assim, ó, vai ser pior, você vai ver daqui um tempo, quando você for pegar, o negócio vai ficar pior. Vai ser muito ruim para você amanhã, uma moça bonita, desse jeito, aparecer com um bócio, quer dizer, um papo aqui, não é nada fácil isso. Ficou até hoje assim, Paulo. Mas foi dito e feito. Eles não ligaram, a mulher ficou danada da vida comigo, porque eu falei que ela tinha alguma coisa de tiroides, o marido entrou defendendo a mulher, tempos depois eles vieram falar comigo que ela estava realmente com um papinho já, assim e tal. E tem um outro caso que nunca foi ver e você disse a mesma coisa, a pessoa também ficou danada, não tratou, até hoje não trata e acho que é normal a pessoa ser assim a dois mil por hora. Não, e outra coisa, usa fular o tempo todo ou gola alta, para tampar tudo. Tudo isso eu já vi. É o hipertiroidismo que dá o bócio. O hipertiroidismo. Esse aqui é o difícil. E o processo, às vezes, é o processo de ouro. Agora, eu fiz exame na ocasião, eu tinha até alergia e ouro para ver como é que era a situação. Mas eu fui orar por causa do meu processo de energia, eu queria ver a diferença da minha manifestação. Por causa do workaholics, você está entendendo? O meu problema de ter muita energia, de fazer as coisas, quando eu quero fazer tudo rápido. então, como é que é isso? Então, aí a primeira coisa que eu notava, não, deixa eu ver como é que todo o nervo é natativo. Isso é muito sério, porque no tiroidismo, no hipertiroidismo, a pessoa fica assim. Isso que é um processo paradoxal, porque quando a dor muda um pouquinho, tataquicardia, arritmia, um monte de coisa, se quiser. Dá um monte de coisa. Agora, Valdo, você pode falar um pouco mais dessa questão da doença que não é paragenética ou é? Eu não entendo. Que vem para ajudar a pessoa a corrigir uma coisa. Esse processo de tiroidismo, às vezes, a pessoa pega por deficiência de alimentação, de água, do ambiente que ela vive e outra coisa, de maus hábitos. Maus hábitos alimentares. Você fala que a hipertensão te ajudou muito. Você fala que a sua hipertensão te ajudou, porque te deu disciplina, tudo de bom. Para mim, foi o mais que observa uma coisa para me segurar. Mas isso não é paragenético? Eu era uma vaca brava, que é assim que eles falavam, liberava. Uma pessoa, quando é assim, que topa tudo. Não, ele é uma vaca brava. Você tem que entender? Vaca brava é aquela que equivale a uma, não, a manada de dois e vacas. Aquela que passava lá. Quer dizer, uma vaca brava. Então, veja, é o carro sem freio. Então, não, eu, assim eu assinava a minha situação, não, a minha disposição é de uma tal maneira que eu sou uma locomotiva, carro sem freio, avião ajar. Quer dizer, eu sou capaz dessas coisas todas com uma força danada. Mas, eu estou bem, meu lugar não tinha nada, até que me deu o fato. Isso foi um certo. Quando eu sou, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Quer dizer, eu então estou usando demais isso, eu tenho que refriar. Aí vem a junta médica, examina aquela coisa toda. O que me salvou mesmo, falando hoje, depois de tanto tempo, foi que eu usei o negócio sublingual na hora. Eu mesmo sabia da coisa e via, me atingi na hora, porque senão o negócio foi muito violento. A crise foi muito violento demais. Bom, cerveja, depois de tantos anos, está lá o sinal, meu coração. Aí, nós fomos fazer o exame, está lá, vê direitinho, aonde parou, e aonde é que houve depois, um acerto. E qual que é a diferença, então, de uma enfermidade paragenética que vem, porque a pessoa está naquela linha de expressão paragenética, e uma enfermidade que a pessoa tem e que serve para fazer um sinal de alerta, para frear o sintoma. É a mesma coisa. Eu não tinha nada de coração e nem de pressão. Outra coisa, eu já era dentista, já sabia mexer com tensiômetro, esfigmanômetro, tudo com tensiômetro, aparelho, há anos. Nunca tinha nada de pressão, tudo normal. Agora, na hora que eu vou correr naquela situação, você está entendendo? Me dá um infarto, meu caro. Aí eu comecei a pensar tudo, e a junta médica falou, não, você tem que ponderar bem, você nunca mais pode ser do jeito que está aí. Primeira coisa, agora para a frente, você tem que olhar a sua dieta, olhar exercício, e diminuir, vamos dizer, esse processo seu. Porque você está queimando a vela da vida pelas duas pontas. mas o que chamou a atenção não foi nada disso. O que chamou a atenção é que eu saí do corpo e encontrei com o Eurípedes. Aí eu vi, falei assim, vem cá, você morreu aos 38. Você acha que você se suicidou? Falei assim, até um certo ponto. Foi um erro meu. Eu trabalhava demais. E ele sucumbiu à gripe espanhola, foi embora com a gripe espanhola, em 1918. Agora eu falo assim, e o meu? E eu arrevi para ele e falei assim, e eu, o que eu faço com isso? Falei assim, olha, você precisa de olhar para o seu caso, é pior do que o meu. A hora que ele falou isso, aquilo me agitou. Mas como? Sim. Você está com 28. Já pensou? Se você deixar esse corpo celular com 28, você é 10 anos antes de mim. Eu me assomei com 38. Morri com 38. Aquilo eu voltei para o corpo e comecei a pensar, a mão no queixo pensando, não, o que eu tenho que fazer? Aí eu estabeleci, a cada três meses eu caio fora, não fico aqui, porque é o único jeito. Ficar lá sem fazer nada, não dava. Eu já tinha criado um ambiente que eu tinha que atender o povo. Agora, durante três meses, eu aguentava a barra de estar ali dia e noite e tal. Você pensa bem, a situação lá era precária para mim. Nós tínhamos sessões semanais cinco dias na semana. Às vezes tinha milhares de pessoas em cada sessão. A nossa distribuição de alimento, tudo isso foi o que eu criei. Eu criei 20 departamentos só na comunhão espírita cristã. Agora, nós chegávamos a distribuir coisa para 17 mil pessoas de uma pancada, um dia inteiro. Era loucura. Fora a sopa de todo dia. Depois nós fizemos livraria, eu fiz uma editora, tinha atendimento diário dentro do meu processo lá. Era uma loucura aquilo, era muito trabalho mesmo. Outra coisa, a gente ia dormir tarde. às vezes tinha doente, eu tinha que atender fora de hora, porque médico, vocês sabem como é que era, negócio de horário. E eram aquelas sessões, até três horas da manhã. Segunda, sexta, às vezes do sábado, também ia até tarde. Gente que vinha fora do Brasil, Brasil inteiro, aquele negócio todo. o que era bom é que era tudo perto. É igual aqui, a casa era junto. Eu fiz o centro lá, a comunhão, junto com a nossa casa. Isso ajudou muito. Agora, eu estabeleci aquilo tudo, desencadeei tudo. Você está entendendo o que é? Meus amigos ajudaram demais. mas na hora de resolver toda a administração, tudo caiu na minha cabeça. Coloquei gente funcionando, tudo quanto era função, tudo. Mas, então, o que eu vi foi o seguinte, a hipertensão foi o máximo. A hora que eu vi que não tinha jeito, eu achava aquilo muito estranho, eu falei assim, bônus, até a semana passada não tinha nada, como é que eu tenho isso agora? O que é que houve no corpo? Por quê? O que é isso? Agora, foi o sinal de alerta. Agora, depois de tantos anos, quase 50 anos, eu vou olhar aí com a Eduarda, que é o negócio todo, está lá, o negócio da emenda, fizeram a plástica no meu coração. O negócio estava nele e nele. E outra coisa, eu não tinha mais enfarte nenhum. Isso é a coisa mais rara que tem, todo mundo sabe disso em cardiologia. Agora, veja, eu quando cheguei àquela conclusão, que eu ia mudar mesmo, eu falei assim, eu vou mudar, mas no meu estilo, determinador. Você está entendendo? Quer dizer, o homem do piolho. Então, ali, para avaliar, então eu levei tudo a sério, horários, a situação toda, comecei a melhorar ainda mais. Eu achava que eu estava muito bem, de disciplina, de auto-organização, que nada. Estava não, estava com excesso. Então, a gente tem que aprender com isso. agora, eu acho que enfarte, para mim, foi uma das maiores lições que eu tomei. Até os 28 anos, foi a maior lição que eu tomei na cara. E me ajudou demais. Eu não reclamo, não. Agora, eu estou esperando, é mais ou menos no mês de, depois, no segundo semestre, vai terá 50 anos. Eu vou comemorar a minha hipertensão. 50 anos. Professor? Dentro da linha, assim, das comorbidades, que a Mala abordou, eu queria, eu queria fazer uma explicação, sobre as doenças auto-imunes, com a fixação de ProEx. Queria que você falasse a esse respeito. Se existe uma característica maior, para as pessoas que manifestam as doenças auto-imunes, com essa questão da pessoa dar uma, ser um sinal de alerta para elas. Como é isso? Eu acho que aí, não adianta você classificar muitas doenças, não. Não, né? Tem que ver a pessoa com a doença específica dela, naquele momento evolutivo, naquele período existencial. E essas coisas variam demais, devido ao processo de comorbidade mesmo, e os períodos da vida da pessoa. Então, isso aí tem que ser visto. Agora, isso de doença, isso e aquilo, é bom a pessoa estudar, se ela vai estudar, por exemplo, macrossom. É bom estudar o que é genético, o que é paragenético, o que é que ela consegue superar, o que é que não, e fazer comparação com os familiares. No estudo macrossoma, é muito importante. As doenças, comorbidades, e a genealogia, quer dizer, a árvore familiar, examinar. Então, por exemplo, a pessoa, ela, se tem um macrossoma, ela tem que ser diferente dos outros que são iguais a ela dentro da genética. Esse aqui é a base para nós estudarmos. Então, por exemplo, qualquer pessoa pode começar a estudar isso, se o fato do macrossoma é muito evidente. Ele aparece logo. Se a pessoa tem mais irmão, se tem gente assim, ainda é mais fácil ainda. É só colocar a régua, começar a medir. Uma coisa, outra, toda. O macrossoma vai ser o diferencial da consciência em si com os outros participantes. Esse caso aí sempre chama atenção para o processo do macrossoma. Entendi. Por quê? Porque é a paragenética. Agora, veja, a segunda parte, depois que você já examinou aquilo, começa a examinar o parapsiquismo. Então, começa a ver o seu parapsiquismo com os outros da sua família. O que acontece? Os fenômenos que já ocorreram com você e alguns que já ocorreram com o povo da família. E começa a fazer o cotejo, é o confronto na outra área. Com isso, você vai começar a examinar a sua paragenética. Por quê? Divida os processos das marcas parapsíquicas que a pessoa tem. Ela tem que examinar. Que não é, eu não estou falando de dragona só, não é só isso. Mas o problema, por exemplo, da doação de sangue universal, essas coisas assim, o processo da ectoplastia, nós já temos aí, verbete inteiro sobre, tem um que é, eu acho que é marcas parapsíquicas, nós fizemos isso? É, pois é. Vale a pena ver, marca parapsíquica, para examinar isso. Eu tinha duas perguntas sobre aquela questão da oftalmologia. Uma é, por que que, em uma época, você escolheu usar lente e agora usar óculos? Como é que foi essa escolha de um ou outro? Eu fazia muita viagem e tinha muita apresentação pública. E outra coisa, eu estava em São Paulo e levei o meu óculos e deixei em cima da mesa. Mas estava escrito meu nome. E alguém chegou lá e levou de lembrança. É aquele negócio do suverismo. Então, eu falei assim, eu ponho a lente no olho que ninguém tinha. Entende como é que é? Eu já tinha lente, mas não usava tanto. A partir daquilo, então, eu passei a usar mais. Agora, eu usei lente desde que ela começou a ser usada nos Estados Unidos. Onde eu arranjei a primeira lente, foi em Los Angeles, com o povo lá naquela ocasião. Muitos anos. Agora, eu usei algumas dezenas de anos a lente. Eu tinha óculos, mas usava mais a lente. Agora, depois, chegou um certo ponto que eu já não precisava tanto, eu estava muito por cima da carne seca, você não precisa usar mais lente. A lente dá mais trabalho, o óculos é muito mais fácil. Eu tenho esse óculos, essa armação aqui, ó, de titânio, esse negócio todo, isso foi uns 15 anos. A única coisa que deu nele é que um dia desse caiu aí de vida alufada na hora de eu sair do carro. Quer dizer, como é que eu ia esperar uma coisa aqui, ó? Sim. Era demais aquilo. Meu chapéu, você viu, ele estava lá comigo nos dois, foi do carro dele. Agora, o que é que se passa? Eu fiz até, depois disso, uma cópia disso aqui, de agora, fiz esses dias. Sabe, uma... Duplicado. Sabe, um sobressalente do óculos, que eu sempre tenho duplicado, até o meu escritório todo. Desse óculos, eu não tinha. Ele estava tanto comigo, o outro foi ficando velho, e ficou por isso mesmo. Eu nem mudei. Entende como é que é? Sim. E eu não preciso de mudar. Outra coisa, eu não preciso para nada para ler, nada disso. Eu uso porque a gente tem sempre gente perto, tem que olhar. Aqui, por exemplo, não dá, né? Eu tenho que usar o óculos, eu não vejo que é você. Se eu tiro aqui, ó, eu vejo assim, mas tem uma sombra. Entende? E essa sombra não é boa, porque isso me prejudica naquela evidência. Tá certo. Eu fico pensando o que é aquela evidência e o que é a minha miopia. Isso aí é um problemão. Você sabe que tem isso tudo, né, em matéria de aquela evidência por causa de efeito físico. Eu já examinei isso tudo, a minha vida inteira estou estando. Eu tenho óculos desde os 13 anos de idade. Sim. Tem essas técnicas que dizem que ajuda a melhorar a miopia com exercício. Eu nunca fui no bico disso, eu não vou muito nisso, não. Ajuda, né? Porque o processo é anatômico, se a pessoa dá, mas não dá. Eu jamais me interessei para ver isso aí, não. Porque eu vejo que o negócio é muito material, a vista aqui, ó. O mecanismo é muito fotográfico. É problema de fotógrafo. A oftalmologia aqui é um negócio sério. Agora, o negócio é cuidar bem do olho, ter cuidado com isso. Então, por exemplo, a lente de contato, eu preciso ter muito cuidado para você não pegar, por exemplo, bacilo da tuberculose com ela. Ela tem que ser lavada demais, olhar isso demais, porque o negócio vai para dentro do olho. Comigo começou a aparecer, depois de alguns anos que eu estava usando a lente, começou a aparecer alguma coisa nesse olho. eu vi aquilo assim. Agora, fui examinar aquilo, podia ser tipo a síndrome tuberculose, mas ele estava anulado. Mas, de vez em quando, aparecia aquele pontinho, uma sombra. Com o tempo, o próprio globo ocular acabou com isso. Hoje não tem nada disso. Mas durante a temporada, agora a lente de contato, ela permite isso. Você está entendendo? É perigoso. Você está conversando com a pessoa, aquilo entra ali, aquilo está dentro do olho. Às vezes, não tem uma defesa certa, que a lágrima não deu para ter alguma coisa. O jeito que você tem, por exemplo, lefarite, etc., pode ter um problema dele. Então, o melhor para, vamos dizer, uma possível melhoria de um astigmatismo, de uma miopia, é realmente não forçar a vista. A miopia é você usar o óculos sempre, é de uso permanente, porque senão não dá certo. Você vai piorando. Você não pode abusar de nada com a vista. Não pode nada. E outra coisa, sempre usar a vista, os dois olhos juntos. Nunca usar um só. Não arranja novidade nenhuma que exija de você usar um olho só. Se eu for, por exemplo, certas fotografias que tem que olhar só. Eu olhei isso muito, porque eu tirei muito filme na minha vida, eu filmei muita coisa na minha vida. Eu sei como é que é isso. Eu tenho um olho um pouquinho maior do que o outro aqui, a miopia. É maior. Mas a diferença não é tanto assim. Você está entendendo? Mas isso é perigoso. Piora um olho, piora o outro. Quantos seria assim, um grau, é coisa pouca? Quanto que é? Não, eu tenho vários graus. O meu aí, três, quatro é pouco. Para mim, eu tenho mais do que isso. Por isso que é que, quando eu vou lá, daqui para lá, já embaça. Eu vejo que é você. Eu te conheço. Eu conheço a silhueta. Mas é um pouco assim, obscuro. E outra coisa, eu gosto de tudo, preto ou branco, tudo nítido, claro. Eu não gosto de nada assim, não. Por isso que o Oxford vale a pena. Professor, o senhor acha que pode acontecer de alguém com macrossoma, um macrossoma que é subutilizado, ou se isso, não sei se é um caso hipotético, né? Uma pessoa que tem um macrossoma, só que ele não utiliza aquele macrossoma que está desviado da ProEx, por exemplo. Isso pode desencadear algum tipo de doença? Isso tem, mas agora o problema é que não tem coisa tão séria pelo seguinte, tem muita gente que tem macrossoma para atender alguma coisa assim, bem trivial ou material da vida da pessoa, devido o contato que ela tem com os outros. Então, ela sabendo ou não sabendo, você está entendendo? não interessa, o resultado é o mesmo. O Chico Xavier, por exemplo, ele tinha macrossoma, mas era de base supra-renálica só para aquele processo dele, para ele poder viver dentro daquele caso, mas aquilo não ajudava ele do ponto de vista paranormal, não. O parapsiquismo dele não foi ajudado por macrossoma nenhum. eu sabia porque via as coisas dele, eu via de perto há 10 anos, eu sabia como é que era. Agora, eu vi que aquilo ia segurá-lo, devido a ser supra-renálica. Agora, o corpo dele era todo alterado, por exemplo, o irmão dele, André Luiz, não tinha corpo nenhum, tudo diferente dele. Já uma irmã parecia com o dele, mas ela não tinha macrossoma. Eu examinei várias pessoas da família para ele. Agora, eu expliquei para ele, você tem macrossoma, você tem que levar isso a sério. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, quando encontrou a primeira vez, isso foi em 1956 que eu falei para ele, quando eu comecei a trabalhar com as coisas. Agora, ele era pícnico, supra-renálico, retaco, que era mais baixo, e macrosplânclico. Tudo dele era grandão. E o que comandava ele mesmo era supra-renal. supra-renal. Agora, ele era também hiper-tricótico. Ele tinha mais pelo que eu. Está entendendo? Demais. Ele era assim um bicho. Agora, aquilo tudo era supra-renal. É típico dessa personalidade supra-renálica. Agora, aquilo ajudava ele. Ele tinha as coisas dele, ele tinha uma angina, tinha o processo ocular, ele só tinha um olho que funcionava bem. Tinha essas coisas todas. mas, do ponto de vista geral, ele era forte. Agora, sempre fazia uma cena de fraco. Ele sempre se auto-vitimizava para... É um processo demagógico, né? Médio, tem muito disso. E tinha outros que ia dar nada a vida com ele, porque qualquer coisa se amparava em alguém e tal. Você está entendendo? Ele gostava disso. Era mais um processo quase que afetivo para ele, coitado. Professor, aqui no B. Esta semana, eu vi um documentário sobre a vida do Eurípides Bastarnufo e no documentário diz que ele, oito meses antes da morte, ele psicografou a chegada da gripe espanhola no Brasil e a própria morte dele. Isso seria considerado sinal de alerta? Foi, mas ele não levou isso a sério. Foi o que ele me falou. Eu falei para ele assim, fora do corpo. Isso foi em 1960. Escuta, você suicidou? Assim, até um certo ponto foi, indiretamente foi. Ele trabalhava demais, ele fazia muitas coisas, né? Agora, veja, ele foi, vamos dizer, uma luz para mim. Me clareou tudo. Agora, o Eurípides, ele me ajudou desde a época da minha grande saída do corpo lá com o meu irmão que estava doente, né? E ele que fez a intervenção para o meu irmão ainda durar muito tempo. O menino tinha cinco anos e ele ainda durou quase um vinte depois disso. Entendeu? Porque ele estava desenganado, ninguém achava que ele ia morrer mesmo, pelas coisas. Estava com problema na cabeça, derrame, o olho já estava, deu estrabismo, agora tudo por causa da epilepsia. aquilo pegou a cabeça dele. Ele conseguiu superar, mas ficou atletico, né? O resto da vida, até morrer. E aquilo aí que perturbou ele depois. Deu alteração por causa de remédio, as coisas. E o Eulipides não tinha macrossoma ou tinha? Isso eu não sei, eu não cheguei a examinar as coisas dele, não. Agora, ele tinha, era uma potência muito grande, mas até de parapsiquismo, o que ajudava ele era isso. Agora, ele não teve muita chance nas coisas, ficou muito preso ao sacramento. O sacramento era igual à minha terra, tudo olhinho de aldeia. O documentário mostra isso. Você está entendendo? Agora, naquela época era menor ainda do que Monte Carmelho, mas mais ou menos aquilo. E outra coisa, tudo é perto, Minas Gerais. E outra coisa, o povo tudo vitoradíssimo dentro dos processos. Então, ele teve que se dedicar muito, é um problema de religião mesmo. Agora, ele gostava de astronomia, entende? Gostava de ver os processos bucólicos, de poesia, escrevia bem. Ele era uma cabeça, gostava de estudar mais, mas ele nunca teve chance de sair dali. Ele era um professor, antes de mais nada. Agora, eu, desde pequeno, divido o processo lá, quando aconteceu, que a gente, nós ficamos conhecendo, eu li o Pessonú, em 1941, meu pai, minha mãe e eu. Cada um negócio do desenho que eu fiz, que mostrei que era ele que estava fora do corpo. Então, o sargento com a Dona Maria, eles fizeram a propaganda daquilo que era o orientador deles, da médium lá, quem se comunicava era ele. Agora, com isso, logo então que eu comecei a trabalhar com as mocidades espíritas, tudo isso, eu fui a Sacramento muitas vezes, a Corina Novelina, a irmã do Eurípedes, está entendendo? A sobrinha dele, tudo era gente que frequentava o nosso trabalho, lá da comunhão. E Sacramento era pertinho, de vez em quando, a gente ia lá, vinha, voltava. Eu mesmo, eu vejo o Chico, lá, Sacramento, na ocasião. E os processos de materialização dele eram reais? Havia os processos de bilocação, tinha umas coisas desse jeito mesmo. Eles contam, mas agora, dele tem tanta lenda que ele não sabe o que é real. Entende? Uma coisa que é interessante dele é o dia que ele nasceu e o dia que ele morreu. Primeiro de novembro? É. Não, e o dia que ele nasceu. Olha lá, como é que é, que tudo é desarranjo, eu tenho a lenda, envolve os negócios tudo dele, de Euripus. Agora, ele é uma pessoa, assim, muito acessível, até fora do corpo. É uma consciência fora de série, Euripus. Agora, eu sei da história porque eu tinha umas retrocognições da, lá da época egípcia. E eu fui falar com ele que eu tinha, ele falou assim, não, isso tudo é, nós estávamos lá. a gente, nós tivemos iniciação nos processos Euripus. Agora, eu lembrar que aquilo eu nunca pude esquecer. E o melhor da história, eu consegui, na ocasião, até identificar certas pessoas que estavam lá com a gente, não era só ele, não. Nesse sentido, ele confirmou para mim, isso foi do corpo. Nesse sentido, se ele não tivesse dessomado prematuramente, até que ponto estava programado, programado, você deu esse papel. Ele ia acabar saindo de lá. Aquele, o colégio Allan Kardec que ele fez, ele ia deixar lá e aquilo ele devia sair de lá. Do jeito que eu acabei saindo de Monte Carmelo. Esse era o caminho dele, mas é que ele já estava muito enrolado. 38 anos, ele estava lá do meu jeito, ele ficou envolvido com o colégio que ele criou. Agora eu não, eu saí de Monte Carmelo aos 12 anos. Agora eu olhava tudo dele, ele era uma espécie de espelho para eu ver o que é que eu devia fazer igual e o que é que eu devia evitar. Você está entendendo? Entendo. Ele mesmo falou para eu fazer isso. O documentário mostra que aquele colégio Allan Kardec era o melhor do Brasil na época, pela educação que ele colocou. Não, mas aí agora você tem que dar desconto nessas coisas todas. Ele tem muita lenda, tudo exagerado, é muita coisa assim. Ele era bom, mas agora olha os artigos dele, os jornais da época, é interessante ver o que ele escrevia. Ele era um verdadeiro poeta em prosa. Não tem certas coisas que ele escrevia. Quais são os sinais mais evidentes que a gente mostra que a gente não está preparado para saber coisas do nosso passado? são aquelas pessoas que se assustam com pouca coisa. Se ela é viva assustada com o dia a dia, o que ela vai saber o que já aconteceu? Ela é milita mais ainda. Então é a pessoa mais tranquila, está por cima da carne seca, às vezes um pouco cética das bobagens todas, quer dizer, ela já é mais favorável ao princípio da descrença. se a pessoa é muito assim, enrolada com o processo de emoção, não dá, né? Em vez dela lembrar a coisa que vai ajudar, ela vai lembrar o que vai fazer mal. Agora, aqui umas perguntinhas aí, que ontem nós não tivemos nenhuma aqui, né? Hoje eu já tenho aqui oito aqui, Quando eu estava no espiritismo e não satisfazia mais a minha busca, gerou a frustração muito grande e um enorme vazio e busquei a conscienciologia. Isso foi um sinal de alerta? Não, não foi um sinal de alerta, é ter sido um empurrão que um amparador te deu, né, para ver as coisas. É mais do que isso, né? Como eu posso acompanhar e até facilitar a assistência que estou recebendo através da sua Tenebs? Após seis primeiros meses tem que enviar os nomes das pessoas outra vez? Eu mandei primeiramente o meu nome, depois o da minha mãe e mais tarde mais três pessoas. Não, fica firme que nós estamos vendo, você de vez em quando está falando aqui, você está na onda, eles estão de olho em você. Vamos fazer força, olha o seu lado que estão fazendo deles. Estou em processo de separação conjugal e aquele que foi meu marido ainda é uma vítima minha do passado. Ainda vivemos na mesma casa que está à venda e percebo pelas atitudes que ele não quer que isso ocorra. Ele não tem contribuído financeiramente com as despesas da casa e nem dos nossos filhos. Sentindo-me extremamente culpado em relação a ele para que tudo fique em paz, assumi todas as despesas. Quer dizer, ela pegou o maridinho como sendo o primogênito. A situação ficou apertada, mas o contador da empresa para a qual trabalha descobriu que eu tinha uma boa soma em dinheiro para receber referente a reajustos que não haviam sido aplicados. Foi uma espécie de compensação. A situação financeira ainda é delicada e tudo parece estar meio amarrado. Posso considerar isso como um sinal de alerta? Eu acho que é muito mais do que isso. o que posso fazer para ajudá-lo e para melhorar a situação de modo geral? Ora, você está fazendo o que você pode, está sendo boa. Agora, não deixa de ajudar, não, tudo tem sua razão de ser. Agora, veja o que é que ele pode fazer para ele também contribuir, para não ficar apenas submisso. Se ele pode, olha a saúde dele, o que é que pode, como é que é. fale um pouco sobre a neurocistocercose e a relação de algum sintoma de bipolaridade sentido a partir dela sem ser caracterizado bipolar 1, 2 ou 3. Que relação entre elas? Que alterações ocorrem no cérebro e na parte emocional a partir dela? Olha, o problema de neurocistocercose não é fácil. Cada caso tem que ser examinado com calma. Hoje, já tem muitos aparelhos para ver na cabeça o que é que tem em matéria de, vamos dizer, o que é que consolidou e virou pedra. Que é o processo e a calcificação. Porque você se cerca, ele mexe, depois ele pode morrer e o organismo então calcifica lá dentro. A hora que calcifica, ele pode paralisar o processo dentro dos dois hemisférios cerebrais ou aonde ele apareceu. e outra coisa, o ser seco, a gente nunca sabe a condição. Eu já vi uma mulher lindíssima, é uma das mulheres mais bonitas que tinha lá na área, dentro do circo social dela. Agora, lá eles comiam muita carne de porco, acabou aparecendo um negócio de circose e ela começou a aparecer o ser seco no rosto, no braço. Agora, ela tinha um braço todo bonito de mulher, aquele negócio todo. Só no braço de uma vez foi tirado 16 secos. Se olhava assim no braço, era tudo saltando, os bichos lá dentro. Agora, veja, ela, devido o processo geral, ela até melhorou com a situação, ficou boa, mas depois de um certo tempo aquilo atacou, porque alguns ficaram no cérebro e no cérebro às vezes não calcificou ou não estava bem ou aquilo ainda funcionou durante algum tempo antes de calcificar, aquilo prejudicou a cabeça dela. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é o seguinte, a bipolaridade aí, ela aparece agora e eles podem estar dando o diagnóstico de bipolaridade, mas o processo é mais neurológico, é o problema para ver a calcificação na sua cabeça. Hoje tem uma série de aparelhos que pode examinar a cabeça de tudo quanto é jeito. O ideal, eu recomendaria a você, é examinar o que que há com a calcificação cortical dessa história, para ver o que que tem, quais são os focos, o que que é que tem, porque uma boa parte desses focos não tem jeito nem às vezes fazer cirurgia. Então, o negócio é deixar. Agora, tem que calcificar e ver há quanto tempo faz, de que modo foi. Então, isso é que eu recomendaria a você, exame, tem que fazer exames complementares para examinar o processo de calcificação dentro dos dois hemisférios cerebrais. A coisa é séria. qual o problema com a tiroide é autoimune, tiroidite de Hashimoto? Pode ser considerado sinal de alerta? O corpo dizendo pare, deve-se fazer a reposição hormonal nesse caso ou adaptar seu padrão de hipertiroidismo? Olha, eu sinto muito e não posso dar palpite nisso não. Tem que olhar a pessoa e fazer umas 50 perguntas só para fazer o menésio. Isso aí é perigoso. Tem que examinar um calmo. Quais as consequências de tatuagem no corpo? A consequência é a pessoa aprender a não ser burra. Então, a primeira coisa, toda pessoa que faz tatuagem é burra, burralda e burrida, sem exceção. E ela fica marcada, fui burra, que às vezes ela ficou mais inteligente depois, mas aparece a tatuagem e então fala, fui burra numa certa época. Principalmente as moças. A hora que chega nos 30, 40 anos apresenta o negócio na perna, no pescoço, em algum lugar, no braço, no pulso. De modo que tatuagem é tolice, não é uma coisa boa, não. Tem que pensar nisso tudo. Nós já escrevemos muito sobre essas tolices todas que tem. Agora, hoje, tem algumas que conseguem tirar sem muita, mas a maioria ainda deixa muita marca quando vai tirar. a mesa com raio e laser de ala 4. É um problema. Estou sem trabalho gastando as economias da caderneta de poupança. Ontem, acordei de manhã com uma ideia que tem algo a ver com o que você disse hoje. A ideia é que o trabalho profissional consome muita energia. Estou economizando para os carnavais que virão. Economia compulsória. até onde confiar nas ideias que vêm quando acordamos. Não lembre de projeção alguma. Olha, anota tudo que você tem de lembrança das suas coisas. Com o passar do tempo, você vai ter mais capacidade de julgamento e juízo crítico para avaliar o que é que interessa e o que é que não interessa. Isso é que é o melhor. Agora, fazer o pé de meia é uma boa. Você não vai perder nada com isso, não. É uma boa começar a pensar nisso, sim. E qualquer coisa, arranje um consultor econômico financeiro. Olha que você arranja um dinheirinho, com cinco mil reais já pode, já fazer alguma aplicação de alguma coisa mais séria. Como posso aumentar a minha cognição? Minha memória é muito boa, mas gostaria de melhorar a cognição. O senhor me sugere o que é que o senhor me sugere ou me sugeriu que o problema todo é o seguinte. A primeira coisa é arranjar uma biblioteca particular. Ler sem parar. Anotar tudo que você lê. Arranjar livro que sejam seus para você arriscar o livro todo. Isso é muito importante. Então, a cognição vai aumentar através da leitura dos seus registros, sua anotação e aquilo que você começa a escrever. Para isso, a primeira coisa que você precisa é um laptop. Nada de ficar só no desktop. O ideal é o laptop para você andar com ele. Com isso, vai melhorar para você fazer uma auto-organização. o mais pega aí uns 1.300 verbetes que vão ser publicados agora e olha o que que é que está falando sobre cognição. Lá tem uma opção de orientação, de técnica e de coisa. A gente já falou sobre isso aqui e não está no gibi, não é isso? E eu ainda pretendo escrever mais coisas sobre isso sobre o processo da criatividade. Eu estou fazendo uma agora que é terrível. Sabe? é a inter-itemitização. Essa palavra não tem. Eu sei. Inter-itemitização. Vê se você sabe, lenda, escreve a palavra, dá uma lida e vê se você entende o que é que eu quero escrever com isso. O que quer dizer isso? Inter-itemitização. O que é? Vamos? Eu te pergunto. Essa palavra é perfeita. Não adianta vir que não tem. Não adianta dar o conta porque eu não vou mudar. Eu estou falando já desde já. Agora, o que eu quero é o seguinte, me dê uma, um sinônimo dela. como é que é, Adriana? Te vira. Você que é a tal, não é? Aqui, você que é a tal, você tem que honrar a sua posição. O que que é? Eu ainda não escrevi verbeto, só com anotações. Eu tenho só dez páginas de anotações escrito à mão. Inter. 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 Ah, eu pergunto logo. O que que é? O que que é inter-interminização para você? Provem de intervalos. Você tem uma inter-interminização de intervalos? Pois é, entre os itens. Entre os itens. Como é que é o nome do negócio que eu falo há muitos anos sobre isso? É um nome. Entre o alinhamento. É entre o alinhamento. Então, veja, o inter-linhamento. Mas agora, a inter-interminização ela é perfeita para mostrar o que que é. Como nome. Só o nome já está mostrando tudo o que a gente está querendo dizer. Agora, veja, isso é importantíssimo para o auto-revezamento. Está certo? Vocês já viram que eu estou usando todo o meu egoísmo com a escuopédia. Estou arranjando tudo para mim mesmo. primeiro, como é que é? Tem uma expressão lá em Minas que eles falavam primeiro aos seus. Como é que é aquilo ao mal? Não, mas tem outro nome. Como é que é? É, aquele negócio, como é que é? Tem uma expressão em Minas. Aos seus, depois. Primeiro, é. Quer dizer, primeiro aos meus, depois aos seus. é um negócio desse. Quer dizer, nesse caso do auto-revezamento é muito importante esse egoísmo. Entende? É um falso egoísmo. É pseudo-egoísmo. Tem a ver com esse trabalho que a gente entregou hoje que é o tema transversal, da transversalidade. O tema transversal tem um certo ponto aí, só que tem, que esse aí é um tema mais sutil, né? Esse é o resultado. Existe um, de repente, só processo de sutileza. Tem vários deles. Sutileza técnica. Mas é, sutileza técnica. Na verdade, é o produto do tema. O tema transversal é um eixo. Ele produz isso. Agora veja, o problema de tudo isso aí é um processo de criatividade. É um processo de misticar. É da inventividade. Você entende? Você entende a criatividade? Então, é um eixo mesmo dele que crescer, desenvolver ou de novo? Como é? Ele tem que ter, ordinariamente, de qualquer maneira, tem que ter um processo de criatividade. Porque como é que é que você vai fazer auto-revesamento de uma coisa que não seja criativa? A gente só vai fazer auto-revesamento daquilo que tem a valor. Se vai ter valor, tem que ser uma coisa criativa, senão não funciona. Quer dizer, a criatividade tem que vir antes. A pessoa não vai fazer isso se ela não tiver criatividade. mas agora você veja bem, ela tem que continuar. A inter-internetização ou esse entrelinhamento, ela vai continuar com aquilo. então, aonde que é que eu parei? Eu aguentei, o meu fôlego foi até aqui. Eu tenho que continuar daqui para frente. Então, ela cria esse entrelinhamento que ela mesma vai lendo ao longo das seriências. por isso que é que eu tenho escrito tanta coisa sobre criatividade, etc. Eu já separei 15 verbetes só sobre o que mexe com esse assunto dentro do processo da criatividade, porque tem os 30. Eu separei os 15 principais que têm confluência com isso. Então, por exemplo, se amanhã vocês vão usar isso, não tem nada que ver com isso. Mas eu vou usar. Você pode falar os 30? Só a remissiologia que tem já vai me ajudar demais no entrelinhamento do autocravizamento. Você entendeu? Só a remissiologia que tem nos verbetes. Mas você vai dar uma remissiologia desses 30 que você separou para nós ou não? Não, eu vou dar os 15 que interessam, porque se a pessoa for entender lá o verbete, é coisa fácil, ela vai entender logo. Mas agora, veja, aquilo diz respeito a muitos outros verbetes. Porque só os dados que eu vou colocar na fatologia e na parafatologia já remete a um monte de tema dos verbetes. Não tem jeito de eu fugir disso, eu tenho que colocar isso lá. Então, por exemplo, 15 verbetes eu vou colocar na remissiologia. Esses outros 15 eu vou citar como tema, na fatologia e parafatologia. Você está entendendo que eu faço isso muito. A pessoa não percebe. Eu já dou tudo mastigado, a pessoa passa por cima, ela já engole. Só falta demorotir. Valdo, há quantas vidas que você faz o entrelinhamento e você faz essa conexão? Só chuta um pouco assim para a gente saber. O negócio é da época do gênero. que está pela frente. É coisa muito antiga. É muito antigo isso. E é por isso que eu estudei o negócio de mantra, aquele negócio todo. Entendeu? E outra coisa, a base de tudo isso é poliglotismo. A gente vê, percebe. Agora, é uma tenda que tem uma porção daquelas idiomas antigos que hoje não usa mais. Eu não estou falando do aramaico, não. É coisa antes até. As línguas estão morrendo. Por isso que é que eu uso mais aqui, mas é primeiro lugar português, segundo latim, terceiro grego, quarto inglês. E quinto entra o francês, etc. Quer dizer que não priorizar o poliglotismo é um atraso de vida grande nesse sentido da criatividade. Eu vi falando isso. Já tem vários verbetes falando nesse processo. Outra coisa. O quarto dicionário cerebral é o poliglótico. Quem é que fala isso? Só eu. Vocês nunca viram esse livro nenhum. Agora, me dá vontade de uma hora chegar numa universidade dessa que estuda o processo de comunicação e quando eu falo assim, eu quero falar umas coisas para você. Você já viu que você tem um dicionário poliglótico? Já pensou o galo que ia dar lá dentro? É capaz de eu sair lá massacrado, né? Algum neonazista lá, ia me pegar lá dentro. Agora, isso seria fácil. Mas tem um monte de coisas novas nesse sentido. Agora, pensa bem só o dicionário poliglótico cerebral, cortical. que esse é o mais avançado, é o quarto. Agora, o que eu faço muito é a questão de vocês trabalharem é o analógico. É o cerebral analógico. É isso que eu faço nos verbetes para ajudar. A parte, por exemplo, poliglótica, ela entra no processo do estrangeirismo tecnologias. Mas agora, o problema do analógico, não. É praticamente quase que o verbete inteiro mexe com isso. Então, esse é que é importante. Isso tudo, o enumerador já tinha me falado há muito tempo. Os verbetes, eles permitem a rede entre os quatro dicionários, né, Val? Que é o que muita gente não faz. Mas agora, se eu observo que a gente dá um certo cartaz, ou põe relevante o analógico, que é muito importante aí no caso, devido ao problema da confrontação, que é uma confrontação analógica, é a confrontação múltipla. Por exemplo, sinônimo e antônimo é uma confrontação mais simples. Agora, o outro não, é múltipla, ela é composta. Então, a confrontação composta, a situação é muito mais difícil. isso é a base. Agora, você veja, se você observar, isso tudo que eu falo é uma coisa tão simples, tão óbvia, tão evidente. O que é que não se usa? Eu sempre fui implicado com isso. O que é que não se usa? Entende como é que é? Que para usar tem que ser criativo, Valdo. E o problema é isso. Dá mais trabalho. Ninguém quer ter trabalho. O povo não quer gastar o bistunto. por isso que vai todo mundo para a arte, vai para o esporte, vai para... É mais fácil. Entende como é que é? É o processo do lazer. Uma outra coisa, automotivação, trabalho e lazer. A maioria das pessoas chegam aí e ficam mais no lazer. Até a motivação dá nada para a última coisa. O trabalho mesmo fica... salto do meio. Nuita coisa. Aí você começa a meter o pau no trabalho. Não, o trabalho emburrece, o trabalho faz mal, o trabalho vai... Mas não é. É verdade. É o contrário. Tem que dar valor para isso. Enquanto o nosso amigo Antônio Gabriel... Antônio está aí? Ah, então deixa eu falar com ele. Antônio, você não estava aí? Eu acho que você também não viu, né? Ah, você viu experimento escuro. Então, deixa eu dar uma olhadela nisso e depois vamos ajudar o Hernandes e o Gabriel também, porque aqui é só processo de fenômeno. Isso é consorciação mediúnica, mas feita a partir de 91 agora, recente, na Inglaterra, em Norfolk. E outra coisa, é o nosso amigo que apresenta aqui o professor Anderson. Está aqui. Agora veja, o que ele está falando é muito pior do que tudo aquilo que eu falei. Ele está defendendo, coitado. Tirou o corpo fora de algumas coisas, porque o negócio de prefácio é dele. Agora, só o que eles mostram aqui da... O que é que ele é? B-S-C engenheiro. D-A-G-F-I-M-N-S-A-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R falar lá na Inglaterra, mas eu nunca tive contato com eles, agora não, já tem aqui, a tradição está até bem feita, é da editora Madras, esse livro então, você, o Hernando e o Gabriel, divide, arranja esse livro e examinar tem aí na biblioteca na língua aí, olha Tony eu estou só falando que é bom você ver o seu amigo o que acontece? aqui no ar não há dúvida aqui com relação ao livro dos 700 experimentos aqui nós da GreenVex, a gente estava discutindo hoje de manhã, aqui a parte da, os capítulos da Invexologia dos 700 experimentos e ficamos com uma certa dúvida aqui no item 6 da página 692 ele fala aqui é o capítulo 628 vantagens da invenção existencial eu já tenho o livro aqui esse negócio é bom, a gente discutir com as armas na mão que página que é? 692 692? é, capítulo 628 vantagens da invenção existencial vantagens da invenção existencial pode mandar manda chumbo e tem item número 6 6 eliminações eliminações a Invex instala assistência extrafísica permanente sem solução de continuidade desde o período juvenil o que elimina dois pontos dúvidas, hesitações e descaminhos performance de subnível evolutivo influências expúrias de doutrinas humanas sectárias instituições repressoras e impérios temporais e assédios comunsificados qual a dúvida que você tem disso? a gente ficou sem entender a questão da sem solução de continuidade depende da pessoa se ela seguir a Invex vai ser sem solução de continuidade é mais o que a gente não entendeu a que que estava se referindo porque você fala a Invex instala assistência extrafísica permanente sem solução de continuidade como que é permanente e não tem solução de continuidade? eu acho que a gente não entendeu a que que está se referindo sem solução ela é permanente sem solução se a pessoa não impor a situação você veja bem permanente sem solução de continuidade não é alguma coisa? é? porque ela é espanhola? não então explica aí para ela está havendo aí um processo de jovem uma reação juvenil sobre a sua solução de continuidade significa uma interrupção uma uma interrupção uma falta de continuidade traduz por interrupção sem interrupção ou seja o tempo todo continuamente permanente e ininterrupto é a mesma coisa expressão do português que é agora não adianta nada vocês discutirem isso porque o que interessa é a pessoa ela é que tem que manter isso se ela não mantém vai tudo virar para baixo pensa bem o importante é a pessoa entende? é que eu tenho ficado esse sem solução de continuidade deu uma impressão para a gente que é assim como se ele não tivesse solução de manter a continuidade entendeu? a interpretação da gente foi o contrário o erro foi de interpretação nossa é como se a gente lá de 50 anos nessa reunião não só eu já falei reuniões de inversor tem que ter reciclante reciclante reuniões de reciclante tem que ter inversores eu falo isso desde que eu lancei essas ideias o negócio é muito sério devia ter pessoa lá de mais idade que daria certo gente que leu mais para vocês não ficar nessa mas isso é bom essas angústias intelectuais está a vida em espanhol tem a mesma expressão que você escreveu no 700 em espanhol tem a mesma expressão que você escreveu no 700 ah é? é claro sem solução de continuidade não tem saído em dois idiomas legal gente o que é refresco temporário na projetividade lúcida e encontros antecipatórios proexológico refresco temporário na projetividade doce e encontros antecipatórios proexológico é saudade é tal negócio alguém quer explicar isso aí? vocês querem falar alguma coisa? fala aí alguma coisa vou ler direitinho o que é refresco temporário na projetabilidade lúcida e encontros antecipatórios proexológico são dois assuntos bem, o refresco temporário é porque é do verbete saudade da volitação na hora que você vem pro físico você fica restringido na hora que você sai fora do corpo você tem aquele refresco aquele alívio olha você vai volitar dá uma colher de chá né pra pessoa colher de chá chá de bolo pra desintoxicar os encontros antecipatórios muitas vezes a pessoa projetada encontra com determinadas personalidades que futuramente ela vai reencontrar intrafisicamente e que tem relação dentro da proex dela exemplo você com o pandeiro o pessoal que se encontrava esterificou outra coisa inevitavelmente seria bom você falar não tem jeito a tirar só pra acolhar a pessoa tirou por fora que pandeiro o negócio é um tapa na cara inevitavelmente irrecusavelmente inafastavelmente é bom só clarar que pandeiro era um ambiente extrafísico pandeiro era um ambiente extrafísico senão a pessoa fica confusa também de modo que é o seguinte abençoe tudo porque não tem jeito você vai ter que encarar as caras encarar as caras agora Valdo esse encontro antecipatório pode ser tanto o colega de trabalho quanto aquele que você vai assistir pode agora veja vai chegar num certo ponto que é mais assistido que outra coisa você vai ter que trabalhar mais é com assistência não tem saída então outra coisa você está ampliando o seu universo assistencial então pode esperar porque a maioria vai caminhar assistência assistência assistencial então assim o tenepsista a tendência dele principalmente o orfexista é atender extrafisicamente a consex depois essa consex conforme o caso pode ser ressomada e ele atende aqui melhor da história é a hora que você começa a atender uma pessoa que você sabe que ela é superior a você as coisas que eu já fiz a fé que ela tem e tudo mais no entanto ela está precisando da sua assistência você pode ajudá-la só de pensar nisso já é uma gratificação então a pessoa tem que ficar muito madura perante essa realidade a alcançar uma maturidade maior de entender a interassistencialidade agora por exemplo a tenepsia ela permite clarear isso mais fica tudo mais claro através da tenepsia minha filha tem um ano e onze meses sempre teve um sono muito intranquilo acorda a noite toda chorando e dorme posteriormente o que poderia ser feito para minimizar esse quadro seria influência estafísica já que ela diz ao acordar que todos brigaram com ela não há dúvida que isso aí é processo agora isso é chamado terror noturno que é uma das bases que eles falam o terror noturno sempre tem uma base de um processo de assédio é um problema da homobiografia da pessoa paragenética e processo às vezes bem recente do último século passado então é bom ter assistência sim agora começa a mexer com o estado vibracional com essa menina agora ela está na idade boa e outra coisa trabalhe mais entre os 12 e os 7 anos que é o período mais difícil que tem principalmente entre os 12 e o 5 é mais agudo precisa mais Valdo sobre o entrelinhamento você seleciona o que vai ser entrelinhado ou bota o máximo que conseguir faz o não, não não é assim não é por isso o problema é o seguinte eu faço aquilo que eu posso que pode me dar ideia para a minha polo memória futura polo memória futura aquilo que eu posso eu coloco lá dentro então por exemplo eu tenho certas manias minhas que formam o meu estilo todo mundo tem as manias que compõem a estrutura do seu estilo eu não vou mudar isso tão certo porque isso faz parte do meu temperamento está entendendo essa determinação aqui eu não gosto que é o meu característico então eu carrego nisso em certas coisas só eu que sei que está carregado você está entendendo eu sei pelas expressões que eu uso o modo de usar a expressão aonde usei a expressão então o problema por exemplo de comunicação escrita grafada é muito importante nessa questão muito sério eu poderia dizer que as duas principais funções do entrelinhamento é a identificação futura e você saber de onde continuar isso é uma cápsula de tempo eu estou fazendo uma cápsula de tempo eu vou abrir aquilo naturalmente a hora que eu chegar já vai ser o hábito sésimo ela vai abrir naturalmente para mim agora a hora que eu descobrir uma coisa eu vou descobrir a segunda terceira quarta aquilo você está entendendo como é que é? aquilo vai expandir de uma hora para a outra com isso eu melhoro muito o processo da forma problema da retrocognição agora veja mesmo que eu esteja usando um outro idioma isso vai ser assim a descoberta você está entendendo como é que é? o achado é a cápsula do tempo agora ó eu sei como é que é isso eu já disse ó essa experiência eu tenho isso já muito tempo agora nessa vida eu estou caprichando para ter uma visão mais ampla do problema vai ser melhor outra coisa a primeira coisa que eu quero colocar agora vou te dar a dica para você colocar nas suas vamos supor que você vai dessomar etc e 2180 você está aqui de novo aí você vai pegar aquilo que você escreveu e você vai ver o que é aquilo vai te chamar a atenção mas nessa altura a tecnologia é outra as coisas que já vão existir na Terra são diferentes dessas que você usou nesse século 21 no século 22 já tem novidade aí você vai pegar aquele tudo que você viu lá aquele plot o acaboço daquilo que você deixou no século 21 e vai transladar aquilo de acordo com a tecnologia da hora lá no século 22 entendeu ou não? não não você entendeu me entendeu me explica da hora dela fala aí você que está lá da perto é bom para ele exercitar tem que mexer com essas coisas tem que ter o auto revezamento o processo do auto revezamento bom mas dentro do que eu peguei aí que eu pude compreender é fala que eu quero eu sempre peço a vocês para falar que eu checo quem está falando para ver se o povo entender a questão é você utilizar dos recursos no primeiro momento até dos recursos que vão ter naquele momento no século 22 que até então não havia então o nível de conexão de associação quer dizer a então você vai ver aquilo e vai transpor a situação o seu auto revezamento para o outro século 23 já vai ficar muito mais rico é e outra coisa que é a aplicação daquelas ideias no contexto no o contexto do momento é do motivo a tradução disso naquele contexto novo é a aplicação agora aí você já vai começar a pensar nas coisas do futuro quem que é que tem que fazer uma coisa mais estendida que é o que eu estou tentando começar a fazer aí para mim o que é que eu já vejo a visão atrás do morro a visão curva o que é que tem escondidinho os bastidores da história aí é que vem o entorninhamento puro o cerne do entorninhamento é um acho que a gente poderia até pegar esse exemplo Valdo aquele dia que a gente estava conversando da própria enciclopédia hoje ela serve de bússola porque está tudo compactado e ao mesmo tempo é uma análise então não ela é ao mesmo tempo que é uma síntese e uma análise ela é uma análise ou seja ao mesmo tempo que é uma enciclopédia até um certo ponto devido o mode quer dizer a multidão de conceitos a situação toda ela é também uma coisa que é um resumo é um sumário cada item ou cada entrada é um sumário que nós chamamos que é apostilhamento mas então Valdo vê se está correto a gente falar disso dentro desse conceito que você estava explicando você numa próxima vida vamos dizer século XXII lá você pode pegar o ponto de partida é esse que hoje está sendo o ponto final por exemplo uma das coisas que eu não sei que seria um ponto de realização eu mesmo já fiz a pergunta para mim por exemplo a hora que eu vim estou no outro corpo na situação pego o negócio e olho o que é que vai me pegar em primeiro lugar qual seria a ideia vocês estão entendendo o que é que seria aquele meu o que é o que explica a sua aquilo que vem a ponta pontiaguda do tatuzão em cima de mim pode arriscar você tem alguma evoluciologia tem alguma opção evoluciólogo eu não sei não mas isso você está falando muito generalizado esse jeito é certo qualquer coisa não o que é isso tem que ser um negócio mais pontual estou certo a Invex alguma coisa a Invex não toda a cognição é psicotecária toda a cognição é psicotecária no caso para psicotecária tudo mas não é isso eu ainda não sei isso que eu estou perguntando eu não tenho resposta agora Valdo nessa isso que você falou está muito superficial você não acha não? está muito abrangente está superficial agora veja isso aí que é o paradoxo está tão abrangente que é superficial você está entendendo o que eu quero dizer? você está entendendo é abrangente por isso é superficial mas sabe por que eu falei isso? agora sério a questão da proximidade qual é o próximo passo? a questão da semi-conciex e caminhando para o processo do evoluciólogo então isso eu acho que numa próxima você já vai estar como prioridade eu tenho isso aí em parte você tem sua razão está tudo certo mas veja eu acho que é um processo fenomênico eu para mim é para a fenomenologia que vai influir nisso devido o que eu estou mexendo eu estou mexendo com muitos fenômenos por exemplo que esse povo que mesmo que estudou aí há 10, 15 anos aí lá fazendo as sessões espírita do século XIX já com renovação tudo isso tem a gente já engoliu tudo aqui isso tudo ficou pequeno vocês estão entendendo como é que é? não dá eu estou pensando não daria para eu participar de um negócio desse do jeito que é do jeito que eles falam não dá não dá eu não tenho mais vocês estão entendendo? estrutura interna para me dedicar a um processo desse então hoje isso tudo está superado nessa vida para mim agora o que é que não vai ter disso aqui superado para mim na próxima vai ter um monte então eu penso que esses fenômenos que eu estou começando a falar com vocês que são mais sutis que são de visão curva esses que pegam muita a sutileza da sutileza da sutileza esses é que para mim alguma coisa deles é que isso vai me pegar a função da pangrafia transverpon transverpon é a transverpon é isso que ele está falando o processo é por aí transverpon entende? aquilo que está na ponta então seria a ponta pontiaguda do tatuzão dentro da neoverponologia mas o recurso tecnológico vai fazer entender bem mais essas coisas holograma você faz assim numa tela e aparece o que você está pensando então tudo isso vai materializar a parte parapsíquica vai facilitar agora meu caso é ver se a gente vai para os 5 ou 8 anos de idade é isso que eu preciso não, você já pensou se quando eu tinha 14 anos nessa idade em 1946 eu tivesse essa enciclopédia uma cópia só um aqui só um um exemplar um volume desse poderia ter clareado muita coisa para mim evitado muito esforço então eu quero pegar nisso aqui e vou dizer não, acabou agora aqui vamos ver o que é que tem de novo depois disso aí eu começo a ver tudo que saiu depois que eu dessomei não, esse aqui não serve não, eu quero ver depois o que é que é outro que não adianta até aí morreu o neve é um cosmograma até aí dessomou o neve até aí dessomou o neve vai ser bem mais fácil agora gente na última quarta-feira estudamos a divina comédia de Dante Alighieri pela reaprendência no programa de aceleração da erudição a obra foi escrita em 1307 a 1321 por gentileza esclareça-nos nessa época que o Zé teve algum contato inter-extra-fis contante não, não tem nada que dê houve alguma assistência pela sua parte na obra que foi escrita não Dante utilizou a técnica do intervenhamento da sua obra escrita em verso numa época de fechadinho consciencial sim ele usou alguma coisa mas ele ainda tinha muita influência de processo da igreja católica ele era italiano vocês não podem esquecer isso não sei se a impressão minha mas parece que no plano extrafísico as construções casa é difícil são em geral mais arredondada e com detalhe mais arredondada estou correto? ah, depende do lugar onde você está porque isso varia ao infinito existe como um nexo de tudo quanto é jeito e tudo quanto é tipo de manifestação depende da média dos estilos onde é que é que você está tem o corpo emocional e energético muito alterado produzindo da euforia à depressão em curto tempo com duração breve porém, às vezes é tão forte que causa agitação mental muito grande ações precipitadas e outros que ações você sugere para equilibrar esses corpos sem uso de medicação não primeira coisa você tem que usar medicação aqui é inevitável aqui seria bom um dos nossos o Luiz não está aí hoje aí seria bom o psiquiatra falar nisso aqui aqui precisa de ter remédio o remédio ajuda demais a pessoa até ela controlar o processo porque senão isso aqui vai acabar na bipolaridade mais brava e outras coisas piores então a primeira coisa é a seguinte não deixe o remédio não olha bem as dosagens agora uma pessoa tem que acompanhar você com as suas reações e seja bem sincera para expor o que é que você sente as suas reações o que é que você sente para o médico isso é importantíssimo agora remédio nesse caso é uma benção não despreze remédio não isso é bobagem o doente é o seguinte o doente sempre acha que não é doente eu conto no processo mental ele sempre acha que não é doente segundo ele acha que não precisa de remédio terceiro se der o remédio ele está doido para ficar fora do remédio porque ele acha que ele domina aquilo e não é assim o remédio ajuda a pessoa a dominar a si mesma com o tempo poderia falar mais sobre esses dicionários o senhor disse do quarto poliglotismo quais são os outros três primeiro poderia dar uma breve definição sim muito fácil isso já tem tudo nós já falamos tem tudo aqui na escopédia o caso é o seguinte o primeiro dicionário é o sinônimo é o dicionário de sinônimos então você tem que arranjar sinônimo por exemplo eu preciso saber um alindado seria sinônimo do adério então é preciso se examinar agora tem um antônimo o alindado seria antônimo do loja aí tem que ver por exemplo seria antônimo por exemplo da pia isso seria a né a pilar a pilar a negre a pia a pia tá certo então é preciso de ver isso agora depois tem o analógico o analógico é a hora que você vai estudar a pilar e o alindo em conjunto pra ver o que é que tem de um e de outro não esse aqui estudou mais esse aqui não estudou esse aqui tá faltando esse aqui tem uma lacuna aquele outro tem outro aqui subiu muito aqui tá faltando outro tudo isso é o dicionário cerebral de analisar duas pessoas agora no fim tem o poligótico o nosso amigo aqui gosta muito de italiano então ele canta italiano tem opção de coisa vive estudando mas ele tá sempre condicionado na mão agora a pilar já é outra coisa ela é um pilar de conhecimento então tem opção de coisa e já nunca sabe pra onde ela vai e outra coisa ela está sempre vindo de lado cuidado com o riso dela então veja então isso tudo ele tem pé de olho o olho assim ó ela vir com o olho assim de lado então abre o olho que é isso então de modo geral os quatro dicionários cerebrais são esses sinonímico antonímico analógico e poliglótico olha a lógica se tem lógica isso aí e eu então te pergunto quais os dicionários que você tem funcionando já são bonzinhos olha eu agora vou ler alguma coisa que eu ontem vi mas nós estávamos offline hoje nós estamos sabe online que são as empresas amigas da enciclopédia coraça imóveis e administração limitada sede em São Bernardo do Campo patrocina a tertúria desde julho de 2009 proprietário é o Edson Corazza ramo compra venda aluguel de imóveis em São Bernardo do Campo roupa sede em Foz do Iguaçu patrocina a tertúria desde agosto proprietário Rion Braga ramo pesquisa educação e marketing educacional menta limão sede em Foz do Iguaçu patrocina a tertúria desde agosto desse ano proprietário Rafael ramo sanduíches sucos naturais muito importante isso aí Samway sede em Connecticut United States filial Foz do Iguaçu patrocina a tertúria desde agosto proprietário Felipe Mansur ramo sanduíche sem fritura Way contabilidade sede Foz do Iguaçu patrocina a tertúria desde agosto proprietário Augusto Tomás ramo contabilidade assistência para empresa na cidade de Foz do Iguaçu ZQM serviço de agrimensura sede Jundiaí patrocina a tertúria desde julho proprietário José Carlos ZQM ramo engenharia de agrimensura laboratório Canone sede Rio de Janeiro patrocina a tertúria desde outubro desse ano céu quer dizer é o grande gerente é o Rios Fertê ramo as famosas Partidas Valda quer dizer as minhas amigas de modo que quem é que usa a Partida Valda um dia desse olha lá tem gente que usa quantos são só aqui tem 4 tem mais 5 6 tem 6 valdenses aqui da Partida Valda está certo agora um dia desse teve aí um senhor que está visitando a gente a primeira vez que ele usa a Partida Valda está no bolso dele falou assim eu posso falar em você mas eu fiquei sem graça eu deixei passar não dava ele chegou aí ele chegou hoje para fazer propaganda da Partida Valda aqui dentro primeira vez que ela aparece e realmente era primeira vez e ele estava com a partilha no bolso na hora que nós estávamos discutindo o assunto isso aqui é interessante de modo que todos todos esses são patrocinadores e amigos da Ciclopédia de modo que vê o que vocês fazem para nos ajudar e ajudar essas empresas aí que estão trabalhando conosco isso aí é sério muito importante é muito relevante então agora os nossos comerciais muito obrigado as pontuações da partida de hoje 116 assinaturas do livro de presença 17 perguntas presenciais 14 perguntas respondidas online 16 votos online teremos os recados da Virginia Ruiz a CINVEX o Romo em CPI Rosa e o Amun programa verbiotografia Antônio Amália Interocrítica Caio Autogestão Luiz e o Amário Marietto Colégio Invisível da Cosmoeticologia e de Somatologia Ligor e CP2 Manaus temos nove verbetes para a eleição de hoje inocência invalidez parapsíquica meta optata racionalidade rudimentar resíduo mitológico status momentosos veracidade autoverificável vida ecológica vida matemática boa tarde pessoal estou aqui para convidaros a todos vocês a sétima semana de Invexis o foco vai ser o estudo e análisis da ciencia invexológica então vamos estudar sobre pioneirismo invexológico as primeiras pessoas que aplicaram a técnica de Invexis com a professora Cristiane Ferraro vamos ter também com Pedro Fernandes um análisis de Invexis e adultidade depois o professor Alexandre Nonato vai estudar e vai fazer um balance dos primeiros resultados do Invexograma e vamos ter também um análisis sobre os impedidores e propulsores da técnica da Invex então como vocês veem vai ter um aprofundamento muito grande da ciencia aí convidamos tanto inversores como reciclantes para participar deste evento outra coisa que eu queria divulgar seria a palestra das Invexis que vai ser hoje às 3 horas da tarde e o tema do debate vai ser técnicas evolutivas diferenças e aplicações vai ser com a professora Fabiana Ferrato às 3 horas vai ser uma palestra online então vocês podem acessar através de www.asinvexis.org tá bom? Obrigada pessoal eu queria aproveitar aqui para divulgar o IPC vai estar promovendo de 6 a 8 de novembro o último ICP-1 para professores de Conscienciologia do ano então para todas as pessoas os professores aí que estão interessados em fazer uma reciclagem mais profunda dentro da auto-pesquisa que para aproveitar essa oportunidade o ICP-1 para professores tem um preço especial que é um preço de custo então para justamente ajudar as pessoas aí que tem interesse em fazer essa reciclagem quem tiver interesse por favor procurar o IPC no discernimento ou no centro educacional no centro da cidade em Foz do Iguaçu obrigado boa tarde a todos o CAE que está lançando o programa verbetografia então todas aquelas pessoas que querem se aprofundar no estudo da enciclopédia ou que querem ou estão escrevendo verbetes esse programa tem o objetivo de ajudar essas pessoas as aulas vão ser uma vez por semana durante quatro meses totalizando 16 aulas e os professores são professores especializados nas sessões ou na própria enciclopédia eu vou citar só alguns Adriana Lopes a sessão Atributologia e Pesquisa Prévia a Mi Belo sessão Estrangeirismologia e Detalhamento das Enumerações vou citar alguns só não todos Cristiane Ferraro sessão Definologia Dulcidal sessões Detalhismo e Ominologia Kátia Aracaque Mabel Telles sessão Etimologia Neida Cardoso Rosa Nader Tânia Guimarães Antônio Pitagori são alguns dos professores então a Rosa ela está com uma lista dos interessados que nós estamos ainda fechando a turma ela vai dar mais informações sim a gente está fazendo uma pesquisa de melhor dia para fazer então a gente tem algumas alternativas aqui as pessoas interessadas podem me procurar e a gente já tem 19 interessados e aí bem é o seguinte mesmo aqueles que não tem ainda um tema de pesquisa um tema para fazer o verbete não tem problema porque no primeiro dia do encontro nosso nós vamos fazer uma técnica para selecionar alguns temas e aí pedir ao professor Valdo qual deles tem interesse para participar da enciclopédia e então a gente vai dar início a elaboração do verbete lembrando que mesmo a gente tendo no nosso programa aula a respeito de fazer a revisão nossa do próprio verbete nós ainda vamos antes de enviar para a enciclopédia passar pela equipe de revisão dos verbetes tá sob a coordenação do Leandro e da Cátia Caporani só mais um recado nós estamos precisando de ajuda para grampear os verbetes quem puder nos ajudar é só ir ao Holociclo e procurar lá o mantenedor responsável obrigado boa tarde boa tarde a todos a gente gostaria de tá participado participado do curso participado do curso heterocrítica tá de obra luta esse ano acho que muitos já sabem o livro já está definido o autor também confirmou a participação no curso o Antônio vai falar mais um pouquinho depois sobre isso o curso é final de semana agora próximo sábado e domingo são só dois dias né diferente dos outros que eram quatro dias é das oito às dezenove e vale a pena aí para quem não conhece a metodologia do curso né tá aprendendo análise crítica de obra útil e essa é uma obra útil e até né oportuna aí pra gente é e aprender a fazer uma leitura mais crítica né e e desenvolver mais na parte mental somática para aqueles que já fizeram heterocrítica já conhecem a oportunidade também de melhorar a sua metodologia de análise das obras que estão lendo né fazer uma avaliação pessoal sobre a criticidade nas suas leituras né diárias então estão convidados aí a gente recomenda também a leitura prévia do livro tá pode comprar pela internet ou na meghistória enfim né mas é bom já ter dado uma lida no livro o Antônio vai falar mais um pouquinho pessoal para aqueles que ainda não não sabem se vão poder participar a gente queria lembrar para que assistissem por exemplo a tertúlia de ontem quando a gente conversou com o professor Valdo sobre o como que a gente chegou na obra de que modo a gente deve direcionar os debates e a conscienciologia como um dos melhores relacionamentos para o processo da democracia pura então por exemplo a gente pretende identificar e apontar o nível de democracia vivenciado hoje na CCCI e o que a gente pode fazer para qualificar e alcançar um nível superior né então a importância aí da cosmovisão da cosmo consciência a relação da personalidade homeostática com a personalidade democrática então são muitos itens aí interessantes que podem ajudar bastante no processo da vivência da democracia pura aqui entre nós na CCCI então fica o convite sábado e domingo aqueles que puderem vão poder contribuir aí no somatório a respeito da democracia pura obrigado boa tarde boa tarde eu quero convidar todos para o curso autogestão existencial que vai acontecer no dia 7 de novembro com o professor Laíne Loche e vai ajudar as pessoas a conciliar as diferentes áreas da vida e a boa notícia é que foi prorrogado o prazo de descontos que era até o dia 20 a gente prorrogou até hoje então quem tiver interesse está 55 reais à vista então quem tiver interesse pode ir lá na secretaria fazer inscrição com esse desconto então quem tiver mais informações pode passar na secretaria ou falar com a gente enfim obrigado boa tarde para todos eu gostaria de convidar a todos vocês para o curso Paz Triple Frontera e Cosmoética promovido por o Colegio da Cosmetologia e o Colegio da Cerenologia a data é do 5 de novembro ao 8 de novembro no discernimento qualquer contato com Rosemiro Victoriano ou Mércio obrigado boa tarde a todos o Colegio Invisível da Dessomatologia CID realizará o seu primeiro encontro presencial nos dias 31 de outubro 1 de novembro e 2 de novembro os próximos sábados domingo e segunda das 9 às 20 horas o evento é gratuito ocorrerá no auditório da Oloteca e contará com a participação do professor Valdo Vieira com as suas orientações e diretrizes para o CID temos nesse evento também atividades desenvolvidas no colégio apresentações das autos pesquisas dos participantes do colégio na área da Dessomática apresentação do grupo longevitar vídeo produção com debate e seis conferências com três mesas de debate a programação está disponível no CAEC e no discernimento e o evento terá transmissão ao vivo pela internet com acesso na página web dos colégios divisíveis da conscienciologia o materpencênio do evento é superando dificuldades e todos estão convidados e muito obrigado boa tarde a todos agradecer quem ficou aí prestando atenção até esse último recado também para os telepertorianos nós estamos aqui para divulgar o ECP2 de Manaus que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de novembro na cidade de Manaus na região norte o EPICOM vai ser a professora Cristina Aracraque e nós queremos fazer uma convocação geral se você aí do Amazonas do Pará de Roraima do Amapá Rondônia e Acre ou até de Brasília do Centro-Oeste ou então de qualquer parte que esteja interessado em contribuir para a expansão dos trabalhos da conscienciologia na região amazônica fica esse convite de participar desse grande evento nós convocamos aqueles que não forem de primeira vez já forem reciclantes do curso também caso achem que faz sentido participarem como doadores desde o ano passado nós observamos uma grande movimentação em grande melhoria na expansão dos trabalhos lá em Manaus agradecemos aqui a oportunidade boa tarde foi eleito para amanhã um verbete invalidez parapsíquica com nove votos obrigado e uma boa tarde a todos e uma boa tarde e uma boa tarde E aí E aí